Eu sei que o mundo é grande, que gira sem parar Mas não para o meu caminho, meu remanso é caminhar Mas não para o meu caminho, meu remanso é caminhar A vida é redemunho, que não para de rodar Giro eu e gira o mundo, alço velas, vou ao mar Giro eu e gira o mundo, alço velas, vou ao mar Giro eu e gira o mundo, alço velas, vou ao mar Quando chega a tristeza das horas da despedida Vou no barco com a certeza que o vento é que leva a vida Vou no barco com a certeza que o vento é que leva a vida A vida é redemunho, que não para de rodar Giro eu e gira o mundo, alço velas, vou ao mar Giro eu e gira o mundo, alço velas, vou ao mar Giro eu e gira o mundo, alço velas, vou ao mar Se um dia volto ao porto Não é mais de onde partir Vem comigo algum tesouro E na pele a cicatriz Vem comigo algum tesouro E na pele a cicatriz A vida é redemunho Que não para de rodar Giro eu e gira o mundo Alço velas, vou ao mar Giro eu e gira o mundo Alço velas, vou ao mar Giro eu e gira o mundo Alço velas, vou ao mar Alço velas, vou ao mar Alço velas, vou ao mar Alço velas, vou ao mar